Oi gente, a gente vai fazer o próximo vídeo. Olha como que eu tô bonitão, com gravata, óculos, que as gatinhas vêm aí. Pode até querer ficar comigo, mas eu não posso ficar com muita. Só tenho uma, Maria Estela. Então, hoje a gente vai fazer o pudim de prestígio. Aí, agora os ingredientes. Um... um que, mamãe? Com a copa de... De o que, mamãe? Parabéns. Oi gente, hoje a participação social de papai. Meu filhotão, não vão estar fazendo um pudim de prestígio. Aí, aí tem os ingredientes. Qual que é, papai? Pro creme branco, nós vamos gastar creme de leite, leite condensado, uma xícara de leite, chocolate, calma, coco ralado e mãezina. Pro prestígio, o de chocolate, eu vou gastar a mesma coisa também, uma caixinha de creme de leite, leite condensado, toddy, mãezina e um pedaço de barra de chocolate. Aí, a gente vai levar o fogo, daqui a pouquinho a gente mostra a vocês. Então, aí, vou colocar primeiro esse. Aí, a gente vai colocar... Coco não, tá? Coco não. Agora esse daqui? Então, então vamos, gente. Isso daqui parece mais com o ovo. Por causa da cor, gente, da gema. Branco e amarelo. Ah, esse trem aqui não pode sair. Gente, olha que maravilha que eu tô comendo. E aí, ó, eu vou misturar aqui, amanhezinho no leite. Eu deixo aqui, ó. Mistura bem. O copo é tão pequeno, podia sair grande. Aí, ó. Agora eu não vou virar. Agora eu vou virar. Ficou mais água líquida. Agora eu vou levar ao fogo. Ao fogo, gente. Coloca o coco também. Não vou colocar tudo, não. Porque depois eu vou colocar um pouquinho, pouco. Enfeitar o pontinho. Vamos ver como que vai ficar essa mistura, gente. Vamos ver. O creme branco já tá bom. Agora eu vou reservar e vou fazer o de chocolate agora. O creme de chocolate, ó. Eu bati no descador uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado. E partiu o chocolate e colocou aí. Duas colheres de maisena. Ou água ou de milho, né. Uma xícara de leite. Bate no licicador. E agora eu vou deixar até engrossar. O creme já tá pronto. O creme já tá pronto. E aí, gente. A forma tá untada com o óleo. O pudim não agarrar, tá? E aí, gente. A forma tá untada com o óleo. Deixa eu botar o que tá acontecendo aí em cima. Aí vocês me deixam no parâmetro. E aí, gente. É igual aquela forma que a gente faz o... Aquela outra bordada fica mais bonita. A gente vai deixar esfriar, né. Depois vocês colocam na geladeira pra... De um dia e pro outro. Pra ele ficar bem durinho. Como a água eu tô fazendo na noite, né. Aí amanhã cedo eu tiro. E vou mostrar a vocês o vídeo. Ficou bonito, ó. Ficou gelado. Agora eu vou virar ele no prato. Vamos ver se você vai soltar. É tipo fazer no castelo de areia. Ó. Olha a surpresa. Que lindo que vai ficar. Ó. Ó. Olha só. Ó pro chocolate. Me dá quando eu comecei esse chocolate. Pudim de prestígio, ó. Olha que lindo que ficou. Branco e... É branco e marrom. Vocês podem fazer essa receita que dá certinho, ó. Gente... É só seguir lá no canal. Gente, gente. Isso tá aqui pra sorvete. É. E fica muito gostoso, ó. Gente, ficou marrom por causa do chocolate. Olha por dentro, ó. Por dentro. Viu? Bonito. Que bonito, gente. Hum. Vou comer esse chocolate todo.